e é o estilo de fórum é ver a bola para mais uma dica é hoje eu vou entregar para você a expressão ficar em cima do muro inglês você conhece alguém que vive em cima do muro tá namorando faz um tempão namorado em cima do muro fala que vai casar no caso né aí você vai dar uma enquadrada na pessoa dá uma enquadrada em inglês quem sabe né não vira casório olha só ficar em cima do muro inglês é to sit on the fence right fence inglês na verdade significa em português significa cerca então só fosse traduzir ao pé da letra seria ficar sentado em cima da cerca vai mas a dica de ouro é não aprenda por meio da tradução pela letra aprenda por meio da equivalência entre os idiomas quando você aprende por meio da equivalência você aprende mais rápido de uma maneira mais fluente é muito mais gostoso ok então ficar em cima do muro inglês é to sit on the fence vamos ver uma frase olha lá isso vai falar da enquadrada e seu noivo em eo é um reto meia que a decisão e o que é ser onda fence anymore você vai ter que tomar a decisão não pode ficar em cima do muro mais ok dá uma enquadrada bota na parede chama de lagartixa brincadeira ok bom eu espero que você tenha gostado dessa dica rápida de hoje anote o chan que no seu caderninho em flash cards enfim anote algum lugar para que você possa visitar esse essa expressão com freqüência até que ela entre de uma maneira bem natural intuitiva na sua memória de longo prazo e aí quando você precisa falar ficar em cima do muro ela vem ó se o defenso vem automaticamente eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje se você gostou dá um like compartilhe continue acompanhando meu trabalho nas mídias no facebook no youtube no instagram e no site rota da fluência pontocom well that's all for today isso é tudo por hoje se isso é um ano de tempo babai